Precisamos conversar sobre uma mudança que está acontecendo, que está prestes a acontecer. Daqui a 19 dias eu estou me mudando de volta para o Chile. Então eu estou numa missão aqui de decidir o que vai, o que fica e o que eu vou vender. Então separar tudo que eu tenho em três categorias. O que eu vou levar na mala, porque eu vou viajar só com bagagem de mão. E essa bagagem carry-on luggage, desse item pessoal, então eu posso levar duas no avião. Que é uma pequenininha, que vai na cabine, e a outra que vai como bagagem pessoal. Então assim, estou nesse momento de decidir como que eu vou fazer o meu quarto, com várias coisas que eu comprei durante a pandemia, inclusive, virar novamente uma bagagem de mão. Sim, estou gravando esse vídeo super caseirão mesmo, segurando o celular na mão e tremendo, sem muita estabilidade. Assim como está a minha mente nesse momento. Para poder compartilhar com vocês esse momento que eu estou vivendo de separar tudo que eu tenho em três categorias, né? E cara, é muito difícil fazer isso. Inclusive, vamos aqui para vocês verem. Inclusive, o meu quarto inteiro está montado com coisas que eu comprei ao longo da pandemia. Uma cama, uma televisão, um escritório. Está tudo bagunçado justamente porque eu estou nesse processo de organização. Então assim, help. Aqui já está tudo um caos, porque eu estou separando exatamente o que vai e o que fica. E já tirei aqui vários livros que ficavam nesse negocinho, né? Nesse porta-livros. Já coloquei nessa mala que eu vou levar para a casa da minha mãe amanhã e deixar uma boa parte de coisas lá. Nessa bolsa já separei muita coisa para vender, inclusive esse pijama muito fofo de unicórnio que eu comprei no Chile, várias coisas. Acessório de GoPro, roupa. Tudo eu vou vender, vou desfazer. E o restante, só Deus sabe. E agora com a mágica da internet, você vai piscar e eu já vou estar na casa da minha mãe. Vou tentar gravar a reação dela, se ela permitir, porque ela é bem vergonhosa. Quem sabe eu não consigo até tirar umas palavras dela aí para poder mostrar a reação dela, conforme eu vou mostrando as coisas que eu decidi deixar ali com ela enquanto eu vou para o Chile. Sem dar para voltar, pequeno detalhe que eu esqueci de mencionar no começo desse vídeo. Quem sabe eu não consigo fazer ela até conversar e contar um pouco aí para vocês, compartilhar o que ela pensa sobre o meu estilo de vida. Então agora a mágica acontece para você agora. Para mim é amanhã. Já é o dia seguinte, eu já estou prontíssima, hoje mais arrumadinha, para poder levar as coisas na casa da minha mãe. Eu vou mostrar um pouco das coisas. Vou chamar um carro agora, são 4h42 da tarde, porque não tem como eu levar tudo. A casa da minha mãe é pertinho, mas para ir arrastando a mala e tudo mais, não vai dar certo. Então eu vou chamar um carro. O glamour de mudança a gente deixa para quando estiver indo para o Chile, tá? Por enquanto a gente cata um monte de coisa que tem que levar no carro, enfirmar no braço, bota na cabeça e vamos lá, porque tem muita coisa ainda para fazer. E vamos ver se ainda consigo convencer a senhora, minha mãe e o senhor, meu pai a darem um depoimento aí para vocês sobre o que eles acham do meu estilo de vida. Mas é uma opção um pouco difícil pela parte da minha mãe, mas eu vou pintar o barbuma do Hortoson aí, para onde ele ainda está para falar. E aí, tudo bem? Ajuda aí. Já começaram os curiosos, para saber o que tem dentro desta mala, o que será, gatinhos? Cuidado, tuca. Estou tentando fazer minha mãe falar, mas ela não quer falar. Vem aqui, pega o vídeo do mal. Vem aqui, mãe. A Gabriela vai fazer meme da sua cara. Quem é, Gabriela? A minha editora. Vem aqui, mãe, dá uma entrevista para as pessoas. O que você está comendo? Ganhou uma cesta de chocolate na rifa. Cadê o tanto de coisa que você ganhou? Vem mais perto da cama para mostrar. Vem aqui perto. Acabou, vou deixar todo mundo que quiser, já. Então, é. Ganhou na rifa de Páscoa do trabalho dela. Agora, conta aqui, mãe. O que você acha das minhas viagens? Doideira. Não, doideira nada. Fala direito. A cena do crime. Você falou o que quando eu falei para você de guacamole? Por quê? O que você falou para mim? É a primeira vez que eu voltei do Chile. É com abacate com sal. Ovo. Agora, chega na casa dela, é o que tem. Abacate. Acabou, vai fazer um guacamole. Tá vendo? Você tem que esperar madurar. Agora, eu trouxe vocês para conhecer o meu antigo quarto. Estou aqui agora na casa do meu pai. Na verdade, meu pai e a mãe são vizinhos. É uma casa do lado da outra. Para poder mostrar o que eu decidi deixar aqui, por enquanto. Eu ainda vou fazer um frete para cá, né? Porque eu estou namorando no quarto. Então, eu tenho várias coisas ainda. Móvel, cama, armário. O meu escritório montado. Várias coisas para poder trazer. Então, eu vou precisar de um frete. Mas, eu já estou trazendo algumas pequenas coisas para poder ir adiantando. Olha a mini Gabi ali atrás. 15 anos. Como tem muito tempo que eu estou fora, aqui virou mais ou menos o quartinho da bagunça. Então, a gente vai acumulando as coisas aqui. Porque eu não uso. Ai, tem algumas pelúcias antigas. Várias coisas. Tudo meu. Ai, meu bonequinho. Ele era muito engraçado. Vou aproveitar para contar a história. Ele apertava o bracinho e chorava, né? É o bebê chorinho. Bebê. Alguma coisa assim de choro. Ai, eu convenci minha mãe para a gente fazer um buraquinho no pipi dele. E ai, ele começou a fazer xixi também. Quando apertava o braço. Ai, meu Deus. Que coisas, né? Enfim, muitas coisas. Olha, minha velhinha. De quando eu comemorei meu aniversário no Atacama. Tá aqui até hoje. Que a gente comprou lá. Fez um aniversáriozinho também. Muitas coisas. Essa mesinha de quando eu era criança ainda. Ela é bem pequenininha. É... E a mala que eu trouxe, né? Eu trouxe poucas coisas. Eu trouxe alguns livros. Por enquanto. Ai, tem esse caderno também. Que foi quando eu peguei carona. De Santiago até Buenos Aires, né? Com caminhoneiros. E ai, a gente ia escrevendo o que precisava. Para poder pegar carona. Essa eu não fiz sozinha. Fiz com uma amiga minha. E enfim, muitas lembranças. Muitos livros. Uns cadernos de poesia. Livro da faculdade também. Bíblia. Coisas que eu nunca li. Tipo, esse livro eu tenho, mas eu nunca li. Então, tudo isso que tá aqui. É o que eu vou deixar aqui na casa dos meus pais. Para poder usar quando eu voltar. Vim aqui na casa dos meus pais é sempre muito nostálgico, né? Principalmente nessa garagem aqui. Onde o meu irmão a gente brincou. A infância inteira praticamente. Aqui em cima tinha um balanço pendurado. Que a gente brincava muito. Hoje em dia fica a bicicleta do meu pai. Meu pai trabalha como verdureiro, né? Então ele vai andando pela cidade. Vindo dando verduras na bike. E um dos meus sonhos é um dia poder conseguir oferecer. Uma condição melhor de trabalho para o meu pai, né? Porque ele trabalha nessa bicicleta que tá aqui atrás. Então, ter um carro para ele. Com uma carroceria atrás. Alguma coisa do tipo. E se Deus quiser, vou conseguir. Torçam por mim. Acho que passaram isso aí. Uns três dias desde que eu comecei a gravar esse vídeo. Esse vlog aqui. Para poder mostrar esse processo da mudança para o Chile. E decidi abrir a câmera aqui agora. Porque eu estou organizando algumas coisas. Separando ali na mala já. Já tem um carro de roupa que eu tirei dessa sapateira aqui atrás. Para poder levar para a casa dos meus pais. Igual eu falei, eu vou ficar esse tempo ali, né? Uns dez dias na casa deles. Antes de ir para o Chile de vez. Então assim, eu acabei de lembrar, inclusive. Porque eu estou enrolada, na verdade. Porque essa mesa aqui atrás era para eu ter desmontado. Porque eu vou deixar ela guardada, desmontada. Lá no meu antigo quarto, na casa dos meus pais, né? Só que eu esqueci. O frete já está marcado para amanhã. Então eu estou mandando mensagem para o desmontador. Para ver se ele consegue vir quebrar essa para mim. Então assim, fortes emoções acontecendo. Eu não consigo decidir o que eu vou levar. O que eu vou deixar. Porque essa mala que está aqui, inclusive, é a mala que eu vou levar. Para poder me mudar para lá. Então tem que caber tudo ali dentro, gente. Não cabe ali. Eu só botei praticamente os casacos que eu tenho. E algumas outras blusas menorzinhas, né? Tipo camiseta, regata, não sei o que. E já, já, já está full. Rindo de nervoso. As pessoas devem olhar esse vlog e falar assim. Gente, essa garota é maluca. Se você chegou aqui de paraquedas, você não está entendendo nada, né? Porque eu já apareci com 10 caras diferentes, com 10 roupas diferentes. Já troquei a maquiagem, já passaram vários dias. Hoje, que dia que é hoje? Não sei nem que dia que é hoje. Lembrei, 1º de maio. Ou seja, eu viajo para o Chile no dia 16. Então a contagem agressiva do início desse vídeo já nem está atualizada mais. Então a gente atualiza agora. Faltam 15 dias para eu voltar para o Chile de vez oficial. Então agora eu fiz uma pausa. Ó, deixa eu mostrar. Aqui eu estou tirando as coisas que estavam penduradas no cabide. Tem um jump que eu comprei na pandemia. Coisas da pandemia que a gente nunca usa. Está aí esse jump. Então estou organizando tudo isso aqui, olha. Vai para um brechó que eu vou fazer de despedida do Brasil com a galera que me segue. Com quem tiver afim de ir também aqui em Valença. Que é a minha cidade de Natal. Essa sou eu. O dilema da mesa que ainda segue aqui, né? Com essa bagunça toda. E aqui algumas coisas. Assim dessa luz. Aqui algumas coisas que eu já consegui organizar. Então, lógico que eu não vou levar isso tudo para o Chile da gente. Isso aqui é a mudança para a casa dos meus pais. Minha mochila que eu tanto amo. Com várias bandeirinhas. Ainda faltam três bandeiras de outros três países que eu já visitei. Mas eu não consegui encontrar para comprar ainda. E na internet achei muito caro. Sou pão dura. Mas esse é o Federico. Oi, Federico. Eu vou sentir saudade de você. Olha, gente. Ele é muito assanhado, esse cachorro. Então, agora é uma pausa aqui nessa mudança. Que eu vou encontrar os meus amigos já nessa fase de despedida. Onde todo dia é motivo da gente beber. Todo dia é motivo da gente se encontrar. Porque daqui a pouco, né? Eu vou voltar para o Chile. E eu usei quando que a gente vai se ver de novo. Ai, gente. Essa vida nômade, olha. Essa vida nômade tem seus lados negativos também, tá? Tem. As plantinhas já estão prontas. Montinhas aqui para poder ir comigo. Olha que louco. Uma curiosidade. Essa plantinha chama rabo de jacaré. Alguma coisinha. Rabo de lagartixa. E ela soltou. Aqui, ó. Tá vendo? Ela tá solta. Mas desde que ela tá solta, ela não para de crescer. Ela tava plantada a vida inteira e não crescia. Agora que tá solta, fluiu. Explicações, por favor. Agora já tá tudo bem mais encaminhado. Como podemos ver, só a cama que tá bagunçada. Porque o resto já tá tudo organizado ali na sala. E agora a mesa já tá livre para o montador vir desmontar. Então, olha. Ai, vou sentir saudade do meu escritório. Eu não passe de mágica, gente. A internet é maravilhosa. Acontece mágica. Tudo separado. Tudo desmontado, organizado. Agora é oficial. Só falta esperar o caminhão do frete. E vamos... Quer dizer, mais ou menos, né? Preciso empacotar isso aqui de alguma forma. Hoje que eu já tô de mudança. Que vocês já viram que eu consegui desmontar o móvel. Consegui organizar as coisas. Tô tendo que trabalhar aqui na sala, ó. Na mesa da cozinha. Com tudo bagunçado aqui atrás. Porque o meu frete só chega 2 horas da tarde. Agora são 10h30. Então, eu vou ter que trabalhar sentada aqui. Pelo menos eu tô na cadeira super confortável. Mesmo que eu esteja na mesa de cozinha. E aí, falta pouco. Quantas mágicas você já viu nesse vídeo? Só nesse vlog já aconteceram várias. Acabei de descarregar tudo que eu tinha. Tudo que eu tenho ainda, né? Ainda não é que tinha. E, olha a vichinha do meu antigo quarto. Aqui na casa dos meus pais. Valencinha. Pra quem não sabe, Valencia é um vale. Por isso que tem várias montanhas ao redor. Porque isso é um vale. Agora eu que lute. Pra organizar tudo isso aqui. A vida de empreendedora não para. Olha que horas são. Até 4 horas da tarde. Eu tenho esse tanto de reunião ainda hoje. Ó, alinhamento Chile. Ou seja, vem muita novidade. Esse ano em relação aos passeios no Chile, principalmente. Alinhamento com a Nike é um lançamento que a gente tá fazendo. Então, se você que tá assistindo esse vídeo não sabe falar inglês. É uma oportunidade também, tá? A Nike é uma professora excepcional. E reunião geral, que é reunião com a minha equipe. E o quarto desse jeito. Faltando agora 2 minutos. Cadê? 2 minutos faltando pra reunião. E o que que eu faço? Será que eu boto a câmera fechada pra saber que eu tô destruída? Sabe uma coisa que eu amo? Todos os aplicativos notificam as reuniões que a gente tem que fazer. A gente usa o Slack pra comunicação da equipe. Não sei se todos vocês conhecem o Slack. Sejam bem-vindos. Conheçam agora a interface. A gente consegue criar vários grupos aqui. Isso tudo na versão gratuita, tá? Eu não uso a versão paga. Então a gente vai criando os grupos que a gente precisa pra se comunicar. E tem uns bots também, né? Então eu criei esse bot do Google calendário. Aí ele vai avisando quanto tempo falta pro evento. E, enfim, é que a gente se comunica. Agora a gente tá no momento. A última reunião do dia. Olha a hora, gente. 7h52 da noite de uma segunda-feira. Estamos aqui com essa equipe maravilhosa. Dá oi, gente! Todo mundo ali, ó. Preparando tudo que a gente vai colocar pra rodar aí esse ano no Chile. Muita coisa inédita. Que depois que a gente fizer não vai ser mais inédita porque todo mundo vai copiar. Mas nós que vamos lançar isso aí. Ai, finalmente. Esse dia chegou ao fim. Que é o dia da mudança. Eu só tive uma reunião atrás da outra. Deixa eu ver que horas são agora. Agora são 11h30 da noite. E eu tô indo tomar meu banho, finalmente. Pra poder limpar essa cara que eu tô destruída, acabada. E amanhã ainda tem muita coisa pra fazer. Ó, não arrumei tanta coisa assim. O solete tá carregando, então não vou muito longe. Mas, ó, a cama tá bagunçada. Olha até aqui que eu tô indo tomar banho. Mas já organizei mais ou menos alguns livros ali. Alguns bonecos e ursinhos de pelúcia que estão aqui desde a época que eu morava ainda por aqui. Tá bagunçado ainda. Não consegui arrumar totalmente. Isso aqui, gente, tá tenso, né? É porque chove. Molha tudo aqui dentro. Ai, fica escuro desse jeito. A minha mesa do escritório vai ficar desmontada. Eu não vou montá-la de novo porque eu tô com medo de empenar, né? Pra desmontar e montar várias vezes. Acaba estragando. Deixei um tapetinho aqui embaixo pra poder proteger a parte de baixo dos móveis. Aqui tá a minha cadeira. Algumas coisas que eu pendurei. Não vou nem me preocupar em organizar muito. Essa sou eu acabada, senhor. Não vou nem me preocupar em organizar muito porque eu não vou ficar aqui, né? Então, por enquanto, se tá desse jeito, tá chegando, cara. Falta muito pouco. Hoje é dia 2 e no dia 7 o Léo chega aqui em Valença. Ele vai ficar comigo aqui do dia 7 até o dia 13. Que dia 13 já é o dia que a gente parte pra São Paulo. Então, a contagem regressiva do início desse vídeo você já esquece, tá? Hoje é dia 2 e a gente viaja pro Chile no dia 16. Então, faltam quantos dias aí, gente? Nazaré fazendo conta. Faltam 14 dias pra gente poder embarcar nessa aventura. E quero saber de você que tá aí assistindo esse vídeo. Se você quer um vlog também montando a mala, né? Porque, como eu disse, eu vou só com bagagem de mão. E também tem várias questões. Você que tá indo pro Chile esse ano, fique atento com a documentação que você precisa. É obrigatória a apresentação. Gente, lembrando que hoje é dia 2 de maio de 2022. Então, hoje, nessa data que eu estou falando com você, é necessário que você tenha um seguro que cubra... Que cubra... Ah, meu Deus! É necessário que você tenha um seguro que cubra 30 mil dólares e que também cubra despesas de Covid, tá? Então, o mais em conta que a gente achou, eu vou deixar aqui na descrição o link que tem 5% de esconda da Seguros Prom. E não é só publi nem nada disso, não, tá? Você pode fazer pesquisa que você vai ver. A primeira pesquisa que a gente fez, os seguros pra um mês, tava tipo assim, mil, dois mil reais. Caríssimo, absolutamente caro. Esse da Seguros Prom foi, de verdade, o mais barato que a gente achou. E você ainda tem 5% a mais em cima já desse preço que tá supimpa pra poder contratar o seu seguro aí e viajar. Não é opcional, dessa vez, por conta da pandemia, tá? É obrigatório. Sem seguro viagem, você não entra no Chile. E quando diz não entra, não entra mesmo. Vira e mexe, eu decido fazer uma mudança, voltar pro Chile. Dessa vez, como eu já falei nesse vídeo aqui, e tô falando várias vezes em todos os meus canais, né? Principalmente lá nos stories. Eu tô indo com a intenção de morar mesmo, não só de passar a temporada. Então vamos ver o que acontece, tudo pode acontecer. Eu sou uma pessoa que na hora que me dá um negócio assim de vou pra tal lugar, eu simplesmente pego, me organizo, compro a passagem e vou. Então pode ser que eu fique, pode ser que eu não fique. A minha intenção é ficar. Tô com o nariz cheio de poeira, de tanta coisa, tanto poeira que eu levantei hoje nessa mudança. Estou esgotada, como podem ver, com o cabelo todo pronto. Não que isso seja uma novidade, né? Mas me conta o que você achou desse vídeo. Se você quer que eu traga mais vídeos nesse estilo. Se você quer saber sobre cotação atual, passeios, como é que tá agora, né, com essa situação da pandemia, imigração, que documento que precisa, seguro viagem, o que vão me pedir na imigração, se vão pedir alguma coisa, mala. Então me conta se você quer que eu grave vídeo montando a mala. Porque lembrando que eu vou viajar só com a bagagem de mão, a expectativa por enquanto é essa. Se eu ver que não dá, aí talvez eu compre uma bagagem pra poder despachar. Mas, inicialmente, eu só comprei mesmo bagagem de mão, tá? Então aproveita e me segue no Instagram, que eu posto tudo em tempo real. Eu tenho certeza que boas risadas você vai dar e vai ter informação de qualidade e atualizada, tá? Então beijos, vejo você no Chile e no próximo vídeo.